Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez tudo aqui pra vocês, mais um vídeo da nossa série de Minecraft Portal Sim, galera, mais um vídeo dessa série Vocês curtem bastante aqui no canal, então já vai deixando aquele like que é muito importante Vai pegando esse vídeo, vai mandando pra todos os seus amigos aí, compartilhando pra geral, fechou? E se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho que é muito importante São dois vídeos todos os dias, então fica sempre ligado que é nóis, fechou? Aproveita e segue nas minhas redes sociais, tá aqui na tela e tá na descrição Que é muito importante também, vocês seguirem lá pra vocês ficarem por dentro de tudo que vier a acontecer aqui no canal E ó, assiste esse vídeo até o final porque vai ter uma surpresinha pra vocês no final do vídeo Ou no meio do vídeo, em algum momento do vídeo vai ter uma surpresa pra vocês, então é nóis, fechou? Então vamos lá galera, hoje, pra quem não sabe, Minecraft Portal é uma série que a gente vai criando vários portais Igual esses aqui ó, que vai levar a gente pra outros mundos aí, tá? Hoje a gente vai ver um portal aí que mano, eu já fiz aqui, já fiz um vídeo de como fazer desse portal aqui no canal E vocês curtiram muito galera, que é um portal de como ir pro mundo da Larissa Manuela Assim gente, então hoje o portal é pro mundo da Larissa Manuela Então já vai deixando seu like aí, se você curte a Larissa Manuela, comenta a hashtag É... Manuela, assim, comenta aí beleza, deixa seu like aí Se você deixar aquele like, comenta a hashtag like E se você quer um salve, comenta a hashtag salve, que é muito importante, tá ok? Então vamos lá galera, hoje Alguns inscritos me comentaram o que mano, deixa eu só diminuir isso aqui Que eu tô com o modpack muito pesado gente Então não é que é que eu uso pra gravar, me imagino Então deixa eu diminuir o ponto da renderizaçãozinha né gente Bom pessoal, uns inscritos falaram pra mim fazer o seguinte Fazer uma tesoura, tá? Pra mim poder... É assim, é assim... Pra me tirar a lã das ovelhas, eu sempre precisava matá-las Ou seja, vai ser bem melhor Ah tá, é bom Tá, é assim? É pior que é assim, meu É que bonitinho, meu Tadinhas, ficou uma cara peladinha essas ovelhas, tá? Beleza, olha louco, é bem mais prático mano Isso aqui, sério, valeu, comentou aí mano, tamo junto Olha só, a gente tem lã já Até não querer mais mano, sério, tá? Beleza E agora a gente vai precisar de bagulho em rosa, tá gente? Ou seja, pra gente fazer tipo dessa cor, vai se portar todo rosa, tá gente? Olha, eu já tenho mano Eu já tenho bagulho aqui, mas eu também vou fazer o que? Tá normal, tá normal, gente Tá na dificuldade normal, então o que eu vou fazer? Vou fazer minha armadura, né gente? Porque mano, sério Eu preciso muito de uma armadura porque Tá ouço gente, sobreviver aqui, fechou? Então vamos colocar aqui, fazer minha armadurinha Tá, opa, tá upei Vamos botar aqui a jabotia meu Então vou for iron, for ziron Tá, deixa eu ver se eu tenho um Vou fazer uma picareta e Minhas ferramentas aí Ideia no caso Deixa eu trazer essa chuva aqui, gente Porque pra quem não sabe mano Sério, chuva é a coisa mais chata aqui no Minecraft Tem até um mapa pra fechar Porque eu apertei tab, que não pode Aê galera, voltamos Pra quem não entendeu É porque quando eu, como eu tô com muito mod e tal Tá dando muito conflito Acaba que se eu apertar tab, gente Meu Minecraft vai fechar Então se eu, eu tenho que ter cuidado Deixa eu baixar de novo Porque mano, que fechou E beleza Não, não vou deixar de baixar não Tá, tá tudo de boa Tá, agora tá normal Essa é a questão de, 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 de bagulho De antes Tá, eu vou aproveitar Vou pegar essa sovelhinha aqui Eu vou pegar mais lan aqui Porque mano, lan nunca Não, será que dá pra tirar pena? Não Será que dá pra tirar as penas das galinhas Com a tesoura Mas não tem quanto sair não Eu acho que dá pra cortar Eu dou pra Ô louco Dá pra cortar Dá pra cortar isso aqui Gente Ah não, peraí É pior que dá pra cortar com a tesoura Mas não quero mato não Não gosto de mato Mas eu quero mato É Nossa, parece que vai começar a jogar Minecraft hoje Tá ligado Que, que tipo Tá deixando a tesourinha do Minecraft Tá Hoje eu vou se dar Mas beleza gente Tá Eu vou aproveitar Vou pegar algumas madeiras aqui Porque eu tô Eu juro Eu tô sem nenhum item Praticamente E uma coisa gente Que peraí Eu acho que Vamos precisar Nos próximos vídeos É, beleza Eu vou precisar Eu quero fazer um portal aí Que vai usar folhas Então se vocês acham Vocês podem começar A temas de portais Tá gente Mas eu precisar De algumas folhas Pra usar em alguns portais Então eu já vou quebrar aqui Logo já Aproveitar né E vamos plantar essas árvores aqui Gente Porque plantar árvore É legal Deixa eu pegar umas madeirinhas aqui Porque vai que a gente precisa lá Não sei se eu tenho madeira por lá Então já é legal A gente já pegar madeira aqui Porque né A gente já vai Matar o gato Em uma paulada só Aquele De tá De jeito Do século X Tá ligado Nossa O cara tá mais antigo De que Meu Deus do céu Tá Mano Eu tô com fome Gente aqui Meu Deus do céu Eu deixei tudo que era item meu Lá naquele baú Então Que deu ruim Gente tá Eu tô bem triste Tô bem triste Mesmo Tá Vamos pegar aqui Acho que se eu pegar mais Algumas aqui Um Mais uma árvorezinha Eu acho que já tá necessário Pra gente Porque mano Não vê se tá tanto assim Eu tenho certeza Que eu tenho uma chada No meu baú lá Eu tô certeza Que tem muita madeira por lá E eu tô pegando isso aqui Se eu perder tempo Tá ligado Porque eu quero logo Mudar essa banduela lá E ver o que tá rolando por lá Gente Então Mano Deixa seu like aí Acho que é muito importante Se você deixou ainda Fechou Comenta temas Sabe de portal Ou seja Porta Se vocês querem que eu vá Nos próximos vídeos aí Fechou Então vamos que vamos Então vamos que vamos Tá gente Deixou Nossa Nossa Tem um creeper ali Gente Tem um creeper aqui Creeper me mata Pera Deixa eu tirar minha armadura Pra não manchar Isso Me mata Obrigado É bom que eu cheguei aqui Mais rápido Beleza Valeu creeper Tamo junto Quer ver eu tenho madeira Ah é É realmente Eu tenho muita madeira Eu tinha muita madeira E dane-se Né gente Tá Deixa eu fazer minha Minha espadazinha aqui De iron E uma picaretazinha De iron também Pra gente Beleza Tem essa espada aqui E suave Tranquilo galera Aqui ó Beleza Gente Tem mais Ó o louco Já nasceu mais Bagulhar o velhinho Aqui gente Mano É muito rápido Só sei mano Valeu aí Eu não vou conseguir pegar Eu não vou fugir não Ai meu Deus Eu perro Vai vai Mano Vou te matar Mano Só de raiva É melhor você fugir É melhor você fugir Aprende agora Que não deve se fugir De JNCJ Lindo das Das Dos rolês Tá ligado Mas beleza Deixa eu Deixa eu pegar aqui Não sai Não sai Na moral Sério Boa Beleza Mano Que engraçado As ovelhinhas Mas não Ah velho Nossa Mano Eu tô bugado aqui Gente Eu tô conseguindo pegar Não vai Sai da frente Eu vou matar você também Ninguém mandou Você sair de lá Quem sair de lá morre Já tá avisado aí Em ver show Produção Tamo junto Tá Vamos fazer nosso portal Agora gente A gente já tá pronto Aqui Só que eu preciso Pegar o que Não precisa De nada Né Porque É Tem um carne Beleza Beleza E agora a gente Vai fazer o que Mano Esse portal É aqui Né Mas Eu vou Nossa Tem uns Zumbis Vem aí Tá Eu vou precisar De um De uma pá Aqui Pra Pra mim Pegar a terrinha Mais aqui pra frente Pra mim Vou colocar Coisa aqui Beleza Tem que colocar A placa Pra oficializar De que portal É E beleza Vamos colocar Aqui Beleza Larissa Manuela Fechou Vamos colocar Aqui Doni E GG Galera Tá pronto O portal Pro mundo Da Larissa Manuela Aqui no Minecraft Fechou Mano Já vai deixando Aquele like Que você não deixou Ainda Mano Vou guardar Meus itens Aqui Pra não A gente Tô perdendo Em outra dimensão E mano Sério Pra o portal Ativar Vocês vão ter Que deixar Seu like Agora Mano Deixando Seu like Agora E comenta Hashtag Ativa Fechou Todo mundo Comentando Agora A gente Vai Todo mundo Fodando Aí de comentários E aí Agora Vamos lá É um É dois É três Vamos pular Ativa não Mano Funciona É mano Ativa É um É dois É três Ai Meu Deus do céu Galera Eu vim para Na cidade Ué Será que não funciona Esse portal Eu juro que eu tava Com um pouco de mídia De não funcionar Mas pelo visto Funcionou não Gente Caraca Eu tô bem triste Será Será que ele tá Por aqui Dentro dessa casa Nossa O botão tá Tá bem botado Aqui né Mas beleza Ué Tá tudo Furtuando Aqui Eu hein Que lugar Isso Gismeiro Tá Vou nem Vou nem Jugar Vai que eu morro Aqui dentro Deu que fechar Essa porta Né Porque eu sou Uma pessoa Educada Mano Você tá Pera 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 Trouxa Vai Bem Fecha agora Fecha Vai Isso Mano Eu tô Pera 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 Agora Vai fechar Mas Não tô Nem aí Meu Deus Tá Porta Até a porta Mano Funcionou sim Gente A gente A gente A gente Vem Falar Olha Só A Larissa Manuela E Sim galera A gente conseguiu Mano Mais um portal Concluído Nossa Eu tava Bem triste Eu pensava Não tinha funcionado Mas funcionou Galera Então Mano Não esquece De deixar Aquele like É muito Importante Compartilha Com todos Os amigos E é isso Galera Valeu Falou E segue No meu Instagram Que tá na descrição E fui